Beleza, gravando, hoje a gente vai falar dessa temática polêmica a respeito do ataque terrível que aconteceu em Israel, provavelmente o maior ataque que já ocorreu aí com esse país, provocado pelo grupo terrorista, já colocando a base aqui da minha análise, Hamas é um grupo terrorista, ponto. Não interessa o que o seu professor de geografia disse, não interessa qual é a postura do governo brasileiro a respeito do Hamas, o que interessa é o fato mesmo de que esse grupo é sim um grupo terrorista, assim como muitos outros que existem, mundo afora, envolvidos com a religião islâmica, seja sunita ou xiita, no caso do Hamas aqui é um grupo sunita. Vamos começar, eu tenho muita coisa para falar aqui e eu separei uma compilação de vários vídeos de pessoas que já estudam isso há décadas e pessoas que também moram ali em Israel e que vão poder nos elucidar algumas questões importantes, que tem conhecimento de causa, então daqui a pouco eu vou passar esses vídeos para a gente entender melhor alguns pontos. Mas primeiramente, a notícia mais atualizada que eu achei aqui, Israel tenta retomar, essa aqui é da BBC Brasil, o controle total do território após ataque e surpresa do Hamas e o que se sabe até agora. Então a gente vai ler algumas partes dessa notícia para continuar. Só lembrando, pessoal, que se vocês gostarem deste vídeo, por favor, curtam e compartilhem, ajudem o canal, porque isso aqui a gente faz de forma totalmente gratuita. Esses vídeos, por exemplo, falando de guerra, de conflitos, na maioria das vezes eles não são monetizados, então eu pediria que você ajudasse pelo menos compartilhando. E detalhe, quero agradecer muito as pessoas que estão me ajudando no Apoia-se, viu? Muito obrigado, você que está nos auxiliando. Eu não sei se as pessoas ficam constrangidas ou não de eu falar o nome delas aqui, mas enfim, agradeço demais, galera, você que está auxiliando esse trabalho, tá? Apesar da pouca audiência em alguns vídeos, alguns têm mais audiência, outros têm menos, depende também da temática. Eu agradeço a oportunidade de poder pelo menos expressar, porque se imagina, você viver num país ditatorial, você não pode falar nada? É um negócio terrível. Pelo menos a gente tem a liberdade de falar e claro que as pessoas vão poder escolher ouvir ou não. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas gostam de dar audiência a coisas muito mais inúteis do que falar aqui de conflitos e de guerras. Mas essa temática é muito importante, apesar de estar um pouco distante de nós brasileiros, ela é muito importante a ser tratada, porque no fundo o mundo está de fato globalizado. Então, gostaria de falar, inclusive, de uma tabela aqui, que eu já separei de antemão e já tinha postado na comunidade do canal, que é essa daqui do Herdy Rummel. Como vocês sabem, eu já tenho vários vídeos aqui falando do politólogo havaiano, Herdy Rummel já falecido, mas que tem um site muito interessante que é esse aqui. Vocês podem acessar essa postagem no meu canal e podem ler muito conteúdo de primeira categoria nesse site a respeito de democídio, genocídio, classicídio, politicídio, enfim, uma avaliação de um especialista da área que vai falar desses temas. E nessa tabela, eu quero trazer isso para vocês, porque a primeira coisa que a gente tem que falar quando mencionamos o conflito Israel e Palestina, mas muito mais do que Israel e Palestina, Israel e Hamas, isso vai ficar bem claro aqui para vocês, porque se tem uma coisa importante na vida é saber qual o lado certo das coisas. Pelo menos tem uma noção, não estou dizendo que sempre um lado estará certo e sempre o outro lado estará errado, mas é muito normal que um lado terrorista esteja realmente muito errado se comparado a um lado de um país democrático. Então, esse ponto tem que ficar claro para você. Para a gente começar a discutir esse assunto Israel e Palestina, você tem que entender que o conflito é muito mais Israel e Hamas, e não Israel e Palestina propriamente dito. Eu sei que tem muitas discussões, muitos detalhes para nós falarmos a respeito dessa temática, que tem que ser avaliado com cuidado. Não estou dizendo que não se possa criticar o governo de Israel ou a postura dos israelenses a respeito dos palestinos. Tudo isso é uma questão de consideração caso por caso, ponto por ponto. Inclusive tem esse livro aqui que eu já deixei separado. É um livro muito bom que eu li há tempos atrás e tem alguns podcasts a respeito desse livro ali no meu Spotify. Vocês podem escutar ali também para tentar entender melhor. Esse livro foi escrito pelo David Horwath. Desculpe, na verdade é Deshowitz. Na verdade é Alan, foi escrito pelo Alan Deshowitz. Estou confundindo com o outro autor aqui. E o Alan Deshowitz é um cara que tem várias polêmicas. Ele é meio que um, mais ou menos assim, como o Olavo de Carola. Ele é meio polêmico. Mas o livro é bom, tem muito conteúdo, tem bibliografia, cada capítulo termina com todas as notas e registros. Então vale a pena ler esse livro, porque aqui no Brasil a tendência geralmente é de esquerda, principalmente nas academias. E a esquerda tem uma postura que eu considero muito problemática e temerária de não entender realmente qual que é esse conflito entre Israel e Palestina, porque eles já partem do pressuposto da equipolência. Quando na verdade o conflito de Israel, que é um país democrático, é muito mais contra um grupo terrorista. Eu estou falando próximo do microfone, vocês me perdoem, porque o pessoal às vezes reclama. Mas assim, a gente está falando de um conflito entre um grupo terrorista, Hamas. A gente pode falar também falar do Hezbollah, pode falar dos caras que financiam o Hamas também. E o Israel, que mexe atacado pelo Hamas. E dessa vez tivemos aí um problema muito sério de segurança, de logística. Não sei exatamente o que aconteceu. A gente vai ler algumas notícias, ouvir alguns especialistas para tentar entender melhor essa questão. Mas já recomendo de cara, para você entender melhor esse conflito, esse livro. Certo? Claro, tem muitas bibliografias interessantes a respeito desse assunto. Mas é interessante que o Dershowitz, ele coloca em xeque a postura dos figurões da esquerda que tendem a minimizar os atos de grupos terroristas, assim como eles minimizam também os atos de governos totalitários. Porque quando você vê um cara indo para o podcast, agora estou falando aqui no contexto brasileiro, você vê um cara que vai num podcast muito conhecido e vai a esse podcast falar da China com a camisa do Mao Tse-Tung. O cara literalmente, ele vai para um podcast falar da China com a camisa do mega assassino que equivale, para mim não faz diferença alguma, alguém que vá para o shopping com uma suástica no braço ou com a camisa, sei lá, fazendo propaganda do nazismo. Para mim é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E quando o cara vai lá para o podcast com essa camisa do Mao Tse-Tung, propagandear e mentir descaradamente, de forma sofisticada, porque se diz especialista professor, aí as pessoas ficam com a pulga atrás da orelha, outras não falam nada e outras ficam chocadas porque sabem que aquele assassino está sendo como que homenageado, certo? Então desculpa, o Brasil tem um sério problema de discernimento, um sério problema. E o problema do discernimento está muito vinculado às academias, está muito vinculado às universidades federais, está muito vinculado às faculdades, sejam elas privadas ou públicas. Assim, no caso das universidades são públicas, no caso de algumas faculdades ou universidades também algumas privadas, porque os professores que ali ensinam, muitos deles foram formados justamente em universidades públicas. Alguns têm boa intenção, alguns realmente são honestos intelectualmente, mas, cara, tem uma gama de educadores que não têm honestidade intelectual, que não têm ética, que não têm a famosa dianoética do Aristóteles, que passam o pano, que seguem sem culpa nenhuma, sem peso na consciência, o seu viés relativo ao espectro político. Então, assim, é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil de discernimento, porque as pessoas estão sendo educadas por um hábito, por uma tradição que já vem de décadas a fio, e que julgam, por exemplo, que o neoliberalismo é igual, eles fazem uma equipolência, esses canalhas, não tem outra coisa para dizer, você que faz equipolência entre liberalismo e totalitarismo, desculpa, só posso dizer para você, você é um canário, você é um burro, porque você nunca estudou direito para entender a diferença entre um país democrático e um país autocrático. Não estou aqui querendo passar o pano para grandes nações, como, por exemplo, a nação americana, e a sua política externa, se ela é boa ou ruim, e aquilo que de mal a democracia americana, o governo americano fez com determinado povo, com determinada nação, existem elementos democidas também em democracias, mas não tem como comparar uma democracia com uma autocracia, porra. Ó, por isso que eu separei essa tabela aqui, já para explicar isso de antemão, para a gente poder falar desse caso Israel-Palestina. Senão não tem como nem começar, né? Olha só, índice de mortes pelo governo no século XX está no site aqui do Rommel. Aí você tem tipos de regime, deixa eu tentar aumentar isso aqui, vai ficar bem fácil de ver, né? A imagem está meio ruim, mas dá para entender. Tipos de regime, número de regimes, mortes por democídio, no caso milhões aqui, tá? E percentual do total. Então, os governos totalitários, isso aqui relativo ao século XX, os governos totalitários que foram avaliados aqui, foram aproximadamente 22 regimes. Muitos deles foram colocados nesse contexto de totalitarismo, boa parte deles países comunistas, ou ditaduras do proletariado, tá? E aí se inclui, claro, a União Soviética e também a China Comunista. E claro, aqui obviamente o nazismo e a avaliação do fascismo, se é autocracia ou totalitarismo, está ali. Os dois estão basicamente juntos, tem alguma linha tênue que tem que ser avaliada. Mas autoritarismo e totalitarismo geralmente se misturam. Mas aqui ele faz essa avaliação de totalitarismos, autoritarismos e países democráticos, tá? E se você pega as mortes por milhão, no caso aqui, o que é democídio? Bom, eu já expliquei isso numa série que eu fiz sobre a história do democídio e genocídio. Tem uma série que tem pouquíssimos acessos, mas que tem um estudo sério, porque eu estou me pautando aqui na obra do Ruhm, é morte pelo governo, tá? E basicamente é isso que significa democídio. Democídio significa mortes pelo governo. Mas é a morte da própria população também. É a morte do que o governo provoca contra a sua própria população ou com uma população de países vizinhos ou de países distantes. Mas por causa de suas políticas eles podem provocar essas mortes. E aqui inclui-se países totalitários, autoritários e democráticos também, tá? Mas o que eu quero que vocês se atentem é a diferença numérica, quantitativa, dessa questão. Porque isso aponta também uma diferença qualitativa entre democracia, autocracia e totalitarismo. Não que eu esteja reduzindo a qualidade sempre à quantidade, tá? Isso é uma questão até filosófica. Mas aqui, neste caso, à luz das ações pragmáticas de um determinado governo, que tem alternâncias inclusive, porque nas democracias geralmente você tem uma alternância, enfim, você tem voto, você tem a participação popular muito mais efetiva. Claro, vai depender de uma democracia para outra, pode ter menor nível de democracia ou maior. Isso aí é um tanto relativo. Mas, em geral, você pode ver uma diferença crassa, monumental, entre democracia, autocracias e totalitarismos. E olha só, em termos de democídio, os totalitarismos avaliados chegam aqui a mortes e, assim, a quantidades exorbitantes. Mais de 138 milhões. Em avaliação, né, aqui, ó, século XX. E esses números podem até estar subestimados, tá? Autocracias, 28 milhões. Democracias, você tem um número em torno de 2 milhões de mortes. Então, se isso aqui já não comprova mais do que, de que uma democracia, pelo menos nesse quesito, ela protege mais a vida dos seus cidadãos e permite maior diplomacia com outros países do que países autocráticos e totalitários. Se isso aqui não demonstra isso, não evidencia isso, então, cara, eu não sei mais o que você quer, né? Essa diferença aqui é fundamental. Aí é dito aqui, ó, como você pode ver, os governos totalitários foram os mais homicidas, seguidos pelos autoritários e também avaliando aqui os democráticos. Ruhmell argumenta que isso mostra que a democracia é um método de não violência e que a liberdade política reduz a probabilidade de democídios. Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui sobre democracia. Quando a gente fala sobre os problemas que existem na democracia, as guerras cinzas, né, as ações de uma guerra cultural até híbrida, isso é um problema muito sério que existe aqui e que a gente tem que lidar. Mas ainda assim, ainda assim, é preciso considerar que há um nível de coisas e que o Brasil não se compara, por exemplo, à Rússia. Ainda não. O Brasil tem muita corrupção. E você pode, de fato, fazer críticas, principalmente ao poder judiciário. Hoje em dia, é porque a gente mais faz crítica agora ao poder judiciário também, claro, ao poder executivo. Mas ainda não estamos no nível, ainda. Pode ser que a gente chegue lá e seria uma coisa terrível, né. Precisamos, inclusive, vigiar para balizar isso de uma maneira adequada e impedir esse nível terrível de autoritarismo. Mas ainda não podemos nos comparar à Rússia. Não tem como. Não tem como. Ou à China. Então, isso aqui é o início. Porque o apontamento que nós estamos falando é agora em relação a Israel. E um partido, vamos colocar assim, na verdade, um grupo terrorista, que é o Hamas. O Hamas tem um braço. Vocês vão ver que tem um cara que explica aqui da Jovem Pan. Eu vou colocar aqui para ficar bem populado. Mas tem um braço político e tem um braço terrorista. De ações militares violentas, de guerrilha. E eles provocam a chamada guerra híbrida. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre guerra híbrida. É bem esclarecedor, assim, nos elementos mais gerais sobre esse assunto. Certo? Então, vamos continuar lendo a notícia para a gente tentar minimizar o tempo aqui. Não ficar muito grande o podcast. Isso aqui é mais um podcast do que um vídeo. É um tema que exige de nós um tempinho para poder avaliar. Então, tenha paciência. Assista. Se quiser ver em 2x, fique à vontade. Mas entenda a questão. Então, olha só. Os números agora, os mais atualizados que eu vi, foram de 500 pessoas mortas, cara. Mais de 500 israelenses foram mortos após o ataque surpresa realizado pelo grupo palestino Hamas. No sul do país. Uma dica aí para o cara que escreveu esse artigo. Ou para a pessoa que escreveu esse artigo. Chame o grupo palestino Hamas de grupo terrorista. Pare de meias palavras. Porque a maior prática dessa mídia brasileira, na verdade não é só no Brasil, isso é uma prática que vem lá de fora também. É o uso de eufemismos e de hipérboles. Se você tem um inimigo político, ou uma pessoa que você quer atacar, que a mídia quer atacar, então ela usa de hipérboles. Para falar de questões. Ou então ela usa os subterfúgios para causar impressões sobre a população em seus noticiários. Isso é bizarro, né, cara? Mas é uma prática que esses caras fazem. E o eufemismo com Hamas é uma coisa assim, podre. É asquerosa. É asquerosa. É nojenta até, né? Você querer ser eufemístico com um grupo terrorista como esse. Mas tá. Dezenas de pessoas são mantidas reféns. Por quê? Porque o Hamas, além de matar esse tanto de gente, ele sequestrou. Você imagina um grupo terrorista invadir teu país, sequestrar parte da sua população e deixar um monte de mortos aqui. Mais de 500. Você imagina um troço desse? Bom, nesse domingo, hoje, né, tô gravando hoje, 8 do 10, as forças israelenses realizaram uma série de operações para tentar retomar o controle de territórios no sul do país. Após o ataque e surpresa, Israel fez operações militares e lançou mísseis na faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas. Até o momento foram registrados 313 mortes e 2 mil feridos na região, de acordo com autoridades palestinas. As forças de defesa de Israel calculam que mais de 400 militantes palestinas foram mortos no sul do país ou na faixa de Gaza. E aí ele vai contando aqui, ó, um porta-voz do governo de Israel declarou que o país está em guerra e se esforça para reassumir o controle total do território e das comunidades invadidas pelo Hamas. Nas últimas horas, o grupo militante libanês Hezbollah também se envolveu nos combates, dizendo estar por trás dos ataques na região de Mount Dove, uma extensão de terra reivindicada por Israel, Líbano e Síria. Israel respondeu fazendo disparos contra o Líbano. Então você tem aqui grupos terroristas, de um lado o Hamas, do outro lado o Hezbollah, mesmo fazendo parte de facções diferentes dentro do Islã, ainda assim, eles têm um inimigo em comum, que é Israel, porque eles não aceitam a existência de Israel. Não aceitam que Israel exista, só isso, né? Eles vão contar aqui o início do conflito, tal, tal, tal. Bom, antes de chegar, a gente não vai ler toda essa notícia, vocês podem ver aí à vontade, mas eu tenho aqui o capítulo 20 do livro Em Defesa de Israel, do Dushowit, que ele sempre vai colocar em cada capítulo a acusação que se faz contra Israel e, enfim, a sua avaliação em defesa, já que o cara, inclusive, é um advogado estadunidense. Se não me engano, ele é judeu também, mas, enfim, não sei ao certo. E ele diz no livro aqui o seguinte, olha, há uma acusação que diz, Israel é culpado pelo genocídio contra palestinos e árabes. Bom, o que é preciso entender nesse caso é o seguinte, Israel, pessoal, é um país democrático, de novo. Então é um país que também sofre, muitas vezes, com polarizações, não que isso seja necessariamente ruim. Pode ser ruim quando a polarização vira demagogia e acaba colocando uma neblina sobre o elemento efetivo da democracia. Admitamos que pluralidade na democracia é importantíssima, e eu defendo isso aqui como a gente já viu com o Rúmel. Mas isso pode desbancar para uma grande demagogia e para manipulação das massas, para propagandas cinzas, propagandas negras e propagandas brancas, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, o que significa. Então a mídia pode usar de propagandas cinzas e brancas. Mas tome nota, dificilmente uma mídia vai inventar do nada uma notícia. Tem que estar num nível de decadência muito grande para um poder midiático fazer esse tipo de coisa, pelo menos da mídia mais formal, digamos assim. Mas sim, eles podem manipular eufemisticamente ou hiperbolicamente uma notícia, como eu já disse. E aí isso caracteriza ou propaganda cinza ou propaganda branca. Mas, do tema aqui da acusação, deixou o ídice dirá. Gostaria de sugerir publicamente aqui em Gaza, Palestina, onde começou a... Ele está colocando entre aspas, é outra pessoa que está falando, então assim, abre aspas. Gostaria de sugerir publicamente aqui em Gaza, Palestina, onde começou a intifada, que completa hoje 10 anos, que o governo provisório do Estado da Palestina e seu presidente adotem procedimentos legais contra Israel diante da Corte Internacional de Justiça, em Haia. E por violação da Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948. Então, estão acusando Israel de cometer esse genocídio. Tenho certeza de que todos podemos concordar que Israel, de fato, perpetrou o crime internacional de genocídio contra o povo palestino. Isso aqui não é o... deixa eu ver, ele só está descrevendo alguém que está falando isso, tá? O objetivo do processo seria demonstrar esse inegável fato ao mundo todo. Esses trabalhos da Corte Mundial vão provar o mundo e a história que aquilo que os nazistas fizeram a judeus a uma geração perante a lei é semelhante ao que os israelenses estão fazendo atualmente com o povo palestino. Meu Deus, isso é um absurdo falar um troço desse, cara, é um absurdo. Mas, enfim, a acusação é que Israel está cometendo genocídio contra o povo palestino, tá? Certamente a Palestina tem uma reivindicação justa de que Israel e seus predecessores legais, as agências e forças sionistas, cometeram genocídio contra o povo palestino que, de fato, começou em 1948 e continua acelerando até hoje em violações do artigo 2 e entre as das convenções sobre este mesmo tema, genocídio. Aí ele vai dizer mais aqui, ó. Pelo menos durante os últimos 50 anos, o governo de Israel e seus predecessores legais, as agências e forças sionistas, têm implacavelmente implantado uma sistemática e compreensiva campanha militar, política e econômica com o objetivo de destruir, em parte, substancial o grupo nacional, étnico e racial, conhecido como o povo palestino. Que, na verdade, são árabes, né? Diga-se de passagem. Eu tenho um. Como eu falei, já podcast falando desse tema, tá disponível. Essa campanha sionista israelense consiste na matança de membros do povo palestino em violação ao artigo 2. Isso aqui, então, foi... São as palavras de Francis Boyle, professor de Direito Internacional na Universidade de Illinois, apresentado em Gaza em 13 de dezembro de 1997. Então, essas palavras são desse professor, tá? Aí o Rechowitz vai dizer o seguinte. Todas as nações devem ser julgadas em comparação com outras nações, enfrentando apenas, ou melhor, ameaças parecidas. O contexto é essencial para qualquer avaliação justa de comportamento de uma nação. Julgada dessa maneira, a ação de Israel na sua guerra contra o terrorismo e ataque externo recebe notas relativamente altas. De fato, nenhuma outra nação, enfrentando ameaças comparáveis, tanto externas como internas, foi mais protetora de civis inimigos, mais disposta a assumir riscos pela paz e mais dedicadas à lei. Então fica a pergunta. Será que, de fato, Israel está cometendo um apartheid, em comparação com o que aconteceu lá na África do Sul, agora com os palestinos, no caso Israel? Cara, é evidente que essa narrativa é uma coisa construída e que, infelizmente, para quem defende isso, está colado com o grupo terrorista do Hamas. Porque não tem como você comparar... Primeiro, falar de anossígio é um absurdo monumental. Apartheid, bom, isso também não acontece. Porque, realmente, cara, se a gente for comparar, considerar que a Palestina é inimiga de Israel, grupo terrorista, isso não implica, e Israel como país democrático sabe essa diferença, isso não implica que o cidadão palestino, este mesmo, seja um inimigo. Não é. Agora, isso também não exime erros políticos ou erros de ações militares de Israel em relação à Palestina que tenha provocado mortes de pessoas inocentes. Isso, óbvio, tem que ser balizado. Mas isso tem que ser feito de forma pontual e não de forma generalizada. Como acontece com o nazismo, por exemplo, o nazismo, de forma geral, é genocida. Porque ele já tem práticas políticas planejadas para ser isto. Para ser assassino, democida, genocida. Assim era também os classicidas do governo de Stalin. Eles foram planejados para serem exatamente isto. Côncios do que eles são. Não é o caso de Israel. Israel não está sendo planejado, projetado para ser um país genocida de forma alguma. Mas, pelo contrário, eles estão projetados, planejados para serem um país democrático e diplomático na medida do possível. Só que ele está lutando contra uma ditadura. dominado por um grupo terrorista. Então, em que sentido Israel tem que agir à luz dessa guerra? É bem complicado, cara. Não tem como você... É impossível que um soldado israelita venha agir como Mahatma Gandhi contra um grupo terrorista. Porque os grupos terroristas não estão face a uma guerra simétrica. Mas sim assimétrica. É uma guerra praticamente de guerrilha. Não tem como você prever a ação do inimigo. É totalmente imprevisível. Então, isso tem que ficar em mente. Porque quando o Mahatma Gandhi, na sua resistência pacífica, percebeu que fazer aquilo era constrangedor para o grande império britânico, ele o fez sabendo que, apesar da Inglaterra ser um país que cometeu muitas políticas erradas e até criminosas, ainda era um país democrático que tinha, digamos assim, uma certa relevância do ponto de vista dos direitos humanos. Apesar, de novo, eu repito aqui, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, como outros países, cometeram crimes também. Apesar de serem democráticos. Mas, a política pacifista, ela só funcionaria efetivamente com países que têm esses princípios a zelar. Agora, com terroristas que têm valores enviesados, que vinculam seu valor a uma jihad, a uma guerra santa contra o demônio, que eles entendem como sendo Israel e Estados Unidos, como que você quer que eles sejam pacifistas? Não tem sentido. O contexto determina o tipo de guerra que você há feito. Infelizmente, nesse caso de uma guerra tão assimétrica quanto é essa, há de se tomar algumas atitudes. Aí, o autor coloca aqui no livro. Por três quartos de séculos, a guerra árabe-israelense tem sido entre nações árabes dedicadas à agressão genocida contra civis. E a gente viu isso ontem. Basicamente, o que eles fizeram foi matar civis. Por quê? Porque são um grupo terrorista. Simples. De um lado, né? E o Estado judeu, determinado a proteger a sua população civil por tomar ações defensivas dirigidas contra algos militares de outro. Então, olha só que coisa perversa. O país estava em festa e eles aproveitaram essa situação das comemorações do país, seja religioso ou laico, enfim. Para se aproveitar dessa guarda baixada e agir. Isso é o que os terroristas fazem. Essa guerra na qual o lado árabe tem consistente, ilegal e agressivamente alvejado civis. E aí, entenda, quando a gente fala aqui lado árabe, a gente está falando de grupos radicais e terroristas. Não estou falando aqui, nem o autor está falando, de todo árabe ou de todo palestino ou iraniano ou, enfim, qualquer outro. O problema é que essas pessoas nascem nesses países dominados pelos terroristas e já são doutrinados desde criança a odiarem Israel e a odiarem os Estados Unidos. Para sair disso aí, cara, só Deus mesmo. Bom, ele vai até falar aqui, ó. Essa guerra na qual o lado árabe tem consistente, ilegal, agressivamente alvejado, etc, etc, e o lado israelense tem consistente, legal e defensivamente respondido aos ataques e alvos militares. Começou em 1929 com o bem planejado e cuidadosamente coordenado massacre de 60 crianças, mulheres e idosas judeus, idosos judeus, e outros civis desarmados. Os judeus, residentes da cidade bíblica de Hebron, onde os judeus tinham vivido pacificamente e continuamente desde tempos imemoriais, tá? Para quem não sabe, tinham muitos judeus já vivendo naquelas terras, mesmo antes, antes da formalidade do novo Estado de Israel, no século XX. As vítimas desses crimes contra a humanidade incluíram muitos judeus que não eram sionistas ou polonos. O massacre de 1929 foi um precursor de massacres de civis ainda por vir. Também foi a primeira amostra de limpeza étnica na Palestina. Já que todos os judeus de Hebron foram assassinados ou expulsos de uma cidade na qual haviam vivido durante milênios. Ele vai contando aqui algumas histórias. Deixa eu pegar uma parte aqui mais relevante para a nossa temática. Ele vai falar assim, entre 1948 e 67, os combatentes de guerrilha palestinos, subvencionados pelo Egito e pela Síria, assassinaram civis israelenses em centenas de incursões através das fronteiras. Esses assassinatos ocorreram antes de Israel ter ocupado qualquer terra palestina ou construído quaisquer colônias fora da área que controlava, de acordo com partições da ONU e o cessar-fogo que seguiu o ataque em 1948 contra os recém-estabelecidos Estados de Israel. Na guerra de 1967, todo o exército árabe, incluindo os exércitos egípcio, sírio, palestino, jordaniano e iraquiano, alvejou os centros de população civil israelense em uma violação das leis da guerra. Para quem não sabe, existe uma conduta adequada mesmo na guerra. Como documentado previamente, a artilharia síria e aviões M e G abriram fogo sobre cidades israelenses, kibbutzim e muxavim, incluindo Tegânia. A Jordânia atirou 6 mil morteiros sobre Israel Ocidental. E os subúrbios de Tel Aviv, enquanto caças hawker, despejaram bombas sobre Netânia, Kefar, Sirkin e Kefar-Sava. Aviões iraquianos bombardearam Nahalau, Afula e comunidades civis do Vale de Jezreel. A rádio Damasco alardeou que a força aérea síria estava bombardeando cidades israelenses. As forças jordanianas foram instruídas a destruir todos os prédios e matar todos os presentes, incluindo civis. Se conquistassem partes de Jerusalém. Os planos de batalha palestina incluíram a destruição de Israel e seus habitantes. Então, assim, fica claro que os caras estão um pouco se lixando, se eles estão matando civis, se estão matando... Eles querem a extinção de Israel. Entendem a extinção de Israel e a extinção daquele povo. Aí ele vai dizer assim, ao contrário, Israel não alvejou civis inocentes na época. Apesar de certamente ter essa capacidade. Com relação ao bombardeio dos seus centros de população civil, Israel ameaçou bombardear Amã e Damasco durante a guerra de 1967. Se as forças da Jordânia e da Síria persistissem no bombardeio de cidades israelenses, mas não chegou a fazê-lo. Bombardeou bases aéreas, comboios de tanques e outros legítimos alvos militares. Apesar de o inimigo alvejar civis israelenses durante a curta guerra. No relato definitivo de Oin sobre a guerra de 1967, ele concluiu que o número de vítimas entre civis árabes era surpreendentemente baixo, porque as ações militares de Israel eram conduzidas longe dos principais centros populacionais. É óbvio que se você está em guerra, invariavelmente e infelizmente pode ser que algum civil acabe morrendo quando você ataca um outro país. Até porque esses grupos terroristas têm uma prática nojenta de fazer da sua população um escudo humano. Infelizmente, o Hamas também segue essa prática atualmente. Ele fala assim, Desde o fim da guerra de 1967, todo o foco da agressão palestina tem sido aos civis. Você percebe como essa guerra é totalmente assimétrica? É um negócio totalmente desproporcional. Não tem como. Por isso que a gente tem que começar a avaliar essa questão a partir desse ponto de vista. Não tem como você fazer equivalência entre um governo tirânico de um grupo terrorista em relação a um país democrático. Não tem como. Então é isso. Todo o foco da agressão palestina, digamos assim, dos grupos terroristas palestinos tem sido matar civis, tanto dentro de Israel como no mundo todo. O terrorismo global começou em 1968, não como o último recurso contra uma longa ocupação, mas como o primeiro recurso. Na verdade, como a continuação de uma tática ilegal e imoral continuamente usada pelos árabes contra os judeus desde o começo do conflito. O alvejamento de civis não era resultado da ocupação. Ao contrário, a ocupação era o resultado, pelo menos em parte, de uma longa história árabe de massacres de civis. E quando ele fala o mundo inteiro, a gente sabe o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com o ataque a dois gêmeos. O ataque terrorista também. Se a ocupação justificasse o terrorismo, então a Ku Klux Klan e os Night Hiders pós-guerra civil, que aterrorizaram negros durante a reconstrução, que incluía isso nos Estados Unidos, que incluía a ocupação militar da derrotada confederação, seriam vistos como os defensores da liberdade. Isso é um absurdo. Não, eles são terroristas. Assim como esses grupos terroristas árabes também o são. Mas esses grupos, aí ele está falando dos grupos americanos, né? Esses grupos americanos, como a Ku Klux Klan, foram relegados à lata de lixo da história e são glorificados apenas por defensores racistas, malucos, que podem existir por aí. Muitos dos que marcham em apoio aos terroristas palestinos ficariam ultrajados por aqueles que defendem, por exemplo, a Ku Klux Klan. Mas, ao mesmo tempo, eles entram em completa e total contradição quando pensam que Hamas, por exemplo, seria um grupo só radical. Mas não é terrorista. No eufemismo bizonho que existe aqui, por exemplo, em algumas mídias brasileiras. Aqueles que elogiaram e apoiaram os assassinos que dinamitaram a igreja negra, no passado aqui no americano, onde quatro meninas foram mortas, são vistos agora como monstros. Ou seja, claro que são. Como é que se apoia um cara que mata pessoas por conta da cor da pele delas? Isso é uma monstruosidade. Bom, mas então por que você acha que o Hamas não é um grupo terrorista quando ele mata pessoas justamente por causa de sua etnia? Entretanto, aqueles como o poeta Tom Pauling, que elogiaram e apoiaram terroristas que assassinaram judeus, são convidados a falar em campo universitário como visitas honradas. Ah, pessoas honradas. Nossa. Ou então aquele cara que eu mencionei aqui no podcast do Vilela, o cara foi com a camisa do Mao Tse Tung. E ninguém fala nada. Com certeza, civis palestinos morreram na guerra de 73 anos, mas o seu número é ínfimo em comparação com o número de palestinos e árabes mortos pela Jordânia, Síria, Iraque, Irã durante o mesmo período. Deixa eu pular aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Ele vai falar de um acontecimento aqui bem interessante para a gente avaliar. Em 1994, Baruch Goldstein, um médico judeu, demente de Hebron, um judeu demente porque olha o que ele fez. Ele metralhou 29 muçulmanos em oração. Recentemente teve um cara da Alt-Rite, ou pelo menos que se dizia da Alt-Rite, que fez a mesma coisa. Ele chegou na mesquita lá metralhando, um monte de gente até gravou isso. Mas aqui no caso do Goldstein, ele vai falar assim, ó, sua família afirmou que os repetidos ataques contra judeus o fizeram perder a cabeça. É interessante que as mesmas pessoas que sempre afirmaram que os homens bombam e aqueles que os enviam eram resultado da repressão israelense à prática de seus atos assassinos, rapidamente rejeitaram essa afirmação quando feita por uma família judaica. Porque aqui a gente tem um judeu que cometeu um massacre contra muçulmanos. Mas geralmente o que ocorre é o contrário. São os muçulmanos e homens bombas que dão a vida, se martirizam em prol da sua causa, mas fazem isso matando pessoas civis. De qualquer forma, o ataque terrorista individual de Goldstein contra civis palestinos foi fortemente condenado pelo governo israelense. Quer dizer, olha só, o próprio governo de Israel condenou um ataque terrorista de um dos seus cidadãos. Quando? Quando que você vai ver o Hamas condenando um ataque terrorista, quando na verdade são eles que provocam isso e se orgulham? Porque eles admitem, como fizeram agora. Não, fomos nós que fizemos isso mesmo. E sequestramos pessoas e mantemos elas reféns aqui. Isso contrasta exatamente com a reação palestina. Ele vai falar exatamente o que eu disse. Contrasta exatamente com a reação palestina aos seus mártires, entre aspas, que assassinaram os israelenses judeus inocentes. Essas pessoas são elogiadas e suas famílias são recompensadas pelos seus bem planejados crimes. O governo desses países premiam a pessoa que cometeu crimes assim, caso elas tenham sobrevivido. Porque se o homem bomba, a premiação dele será supostamente com as virgens lá no céu. Bom, em abril de 2002, após centenas de ataques suicidas que culminaram no massacre do jantar de Peshach, de 29 mulheres, crianças e homens em oração, o exército de Israel entrou no campo de refugiados de Jenin e se transformou numa fábrica de bombas e num centro terrorista. Em vez de bombardear o campo terrorista, como os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e a Rússia fez na Tietchênia, com pouco risco por seus próprios soldados, os homens de infantaria israelenses entraram no campo, indo de casa em casa à procura de terroristas e equipamentos para fabricar bombas, que efetivamente encontraram. 23 soldados israelenses e 52 palestinos, muitos dos quais eram combatentes, foram mortos. Isso agora é chamado de massacre pelos propagandistas palestinos. Olha o massacre. Você quer que o Israel não responda a um ataque direto contra a sua população e sua soberania? É isso que vocês querem? É a mesma coisa, porque agora existe aqui no Ocidente, existe toda essa conversa fiada de cosmopolitas, blá blá blá, nós somos os cidadãos do mundo. Porra, é coisa infantil isso daí. Porque no fundo, cara, as pessoas querem viver na sua terra em paz e querem progredir. Se a gente fosse ser cosmopolita num mundo pacífico, tudo bem, mas não é, o mundo não é pacífico. Existe uma guerra que é muito mais complexa do que era no passado. Claro que também existem guerras simétricas ainda. Mas essas agora, com guerrilha, são terríveis, cara. Então, há a necessidade sim de defender o seu território, porra. Aí ele vai contando aqui algumas outras histórias, não tem como ler tudo. Ele diz um trecho aqui o seguinte, ó. Lembre-se de que quando Israel procurou proteger-se contra o terrorismo sediado em Beirute em 1982, enviou um grupo de soldados liderados pelo então general Ehud Barak, vestido de mulher, para alvejar os próprios terroristas no edifício. Que estava sendo usado como sua base em vez de bombardeá-lo do ar. O que teria resultado em muito mais vítimas. Isso é típico do enfoque israelense. O ataque de varejo em vez de por atacado no combate ao terrorismo. Pode ser crítico dos ataques aéreos israelenses a Beirute. Como fui crítico a ele falando, eu mesmo fui crítico a isso. E como muitos israelenses o foram. Porque também a gente não pode confundir a população de Israel, a opinião pública e o governo de Israel. É um país democrático, então tem muitas críticas ao governo, enfim, aos representantes políticos. Mas caracterizar as ações de autodefesa, mesmo reações exageradas, como genocídio, e compará-las às atrocidades nazistas, é abraçar uma forma não tão sutil de antissemitismo internacional contra a nação de Israel. Então, quer dizer, esses caras aí que chamam todo mundo de fascista, nazista, eles são os primeiros a serem antissemitas. Pelo menos nesse traquejo a respeito dessa discussão israel-palestina. Já que sempre estão comprando pacotes de ideias que pouco foram avaliadas. Estão seguindo apenas o molde do seu espectro político. Aqui no Brasil isso é muito comum. Estou falando aqui, portanto, no contexto brasileiro. Mas pelo que eu estou vendo, o The Show demonstra que isso acontece também nos Estados Unidos. É interessante e significativo que os inimigos de Israel jamais comparam o Estado judeu à Itália de Mussolini ou à União Soviética de Stalin, ou ao Japão de Hirohito. Apenas a Alemanha nazista de Hitler. A comparação é obscena. A comparação é antissemita, tanto na intenção como na realidade. É um jogo de palavras e é uma demagogia desvairada. Isso aí é por minha culpa. De fato, Israel deveria ser comparado aos Estados Unidos e não ao nazismo. No sentido de que ambos os países fazem significativos esforços para treinar suas tropas a fim de evitar vítimas civis. Isso acontece? Sim. Há esforços. Não significa que não hajam vítimas civis, tá? Em resposta a ataques terroristas. Agora, há esforços nesse sentido. Embora, por isso ele coloca esse adendo, embora nem sempre sejam bem-sucedidos. Em seu livro, A Filósofo da Universidade de Chicago, Jim Stein, acho que é assim que fala, compara claramente os filmes de treinamento exibidos aos soldados americanos com um filme de treinamento que está sendo amplamente utilizado para recrutar terroristas islâmicos. Aí ela vai falar aqui um trecho, não enrolei isso aqui agora. Aí ele fala assim, ó, desde 11 de setembro, e especialmente durante a guerra contra o Iraque, o governo dos Estados Unidos cometeu, de fato, todos os males pelos quais Israel tem sido condenado. Efetivamente, muitos dos males cometidos por Israel e depois reproduzidos pelos Estados Unidos foram condenados pelos próprios Estados Unidos nos seus relatórios anuais do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos. Então a gente sabe que muita coisa ruim foi feita pelos militares americanos. Isso aí tem fotos, você pode procurar. Mas o próprio Estados Unidos condena as ações dos seus militares. Isso é o ponto, isso não acontece em países totalitários, em países autocráticos, pessoal. Considerem essa diferença, pelo amor de Deus. Por exemplo, soldados americanos atiraram numa multidão de iraquianos, matando mais de uma dúzia, incluindo duas crianças com menos de 11 anos. Nossas tropas argumentaram como as tropas israelenses têm argumentado em situações semelhantes, que foram alvejadas, primeiro, por pessoas na multidão. O governo americano também salientou, como o governo israelense tem salientado de modo similar, que tropas de combate não são treinadas para executar o controle de motins. E, ocasionalmente, vão reagir de modo exagerado a provocações de uma multidão indistinta de pessoas protestando. De novo, aquela coisa do escudo humano que esses terroristas se utilizam. Pessoas atirando pedras ou bombas e atiradores? Os soldados americanos também têm sido acusados de atirar primeiro e questionar depois, quando se aproximam de seus pontos de controle e veículos não identificados, que deixam de cumprir uma ordem de parar. Os Estados Unidos descrevem situações em que indivíduos e veículos que se aproximam de pontos de controle causaram a morte de soldados americanos, depois que uma mulher, aparentemente grávida, explodiu-se, matando e feiando americanos. Meu Deus, que bizarro, cara. Nossos soldados responderam de forma mais agressiva a aproximações semelhantes. As autoridades americanas têm feito detenções administrativas de centenas de suspeitos terroristas, militantes islâmicos e outros por longos períodos de tempo. Essas autoridades americanas têm usado táticas de pressão, veiando a tortura não letal. É uma situação bem complexa. É mais ou menos o que acontece no Brasil, nas favelas. É uma situação muito drástica. E é óbvio que a gente tem que ser contra a tortura. Mas também a busca de um esforço para tentar minimizar essa imprevisibilidade da ação de pessoas, grupos terroristas, sejam eles de poderes paralelos, como acontece aqui no Brasil, ou de terroristas islâmicos, tanto nos Estados Unidos quanto no Israel. Mas pontua aqui, que a gente tem que ter sempre em mente e ser contra a tortura. Fazendo essas comparações, não pretendo escolher os Estados Unidos como alvo de críticas, como muitos fizeram em relação a Israel. De fato, tanto os Estados Unidos quanto Israel têm se conduzido muito melhor do que outros países confrontando o terrorismo e a guerra urbana. Comparando com os russos na Tietênia e os franceses na Argélia, favorecem os Estados Unidos e Israel. Tampouco pretendo sugerir que dois erros fazem um acerto. Olha só. Tanto os Estados Unidos como Israel são justamente criticados quando erram, como outras nações. Isso é justo. Por isso que eu falo, a avaliação pontual é uma coisa. A avaliação generalizada é outra completamente diferente. Essa avaliação tosca, que generaliza e diz que Israel é como o nazismo e que os Estados Unidos também, é totalmente mentirosa. Porque, no fundo, se há erros pontuais, isso tem que ser apontado. Mas o esforço e a tentativa de não matarem civis é algo louvável, à luz de uma situação de luta contra guerrilhas. Aí ele fala assim, ó. Volto a insistir que existe uma disposição da comunidade internacional de mostrar Israel como o único ou principal violador dos direitos humanos quando qualquer avaliação comparativa objetiva vai provar que, apesar de Israel ter cometido erros e reagido em excesso, o seu desempenho geral está entre os melhores do mundo. Talvez o melhor do mundo quando são levadas em conta as circunstâncias que enfrenta. Então, assim, muita coisa ainda a se dizer sobre isso, mas consideremos, tá? Consideremos esse ponto. Tem aqui um trecho que ele vai citar, o Saramago, talvez seja interessante, olha só. Ele vai falar assim, talvez nada mais possa ser esperado do professor Boyle, aquele que a gente citou no início, que comparou Israel a nazistas, que há muito tempo tem sido um propagandista unilateral a favor do terrorismo palestino. E aqui, apesar do livro que se chama A Defesa de Israel, a ideia não é ter uma visão unilateral, hein? Pelo amor de Deus, temos que ser honestos intelectualmente. Aí ele vai falar assim, mas certamente se espera mais de um autor que recebeu o prêmio Nobel, como José Saramago, o português grande literato José Saramago. E recentemente, claro, José Saramago já é morto, mas na época, ele caracterizou os esforços de Israel na defesa de seus cidadãos contra o terrorismo como um crime comparável a Auschwitz. Então, por isso que eu falo, cara, Saramago é um gênio, mas ele é muito burro em alguns outros aspectos. Me desculpa dizer você que é fã, assim, inequívoco de José Saramago, não há um escritor melhor do que o Saramago. Desculpa dizer, mas ele é bem burro em alguns aspectos, né? Quando ele compara a Bíblia a determinados genocídios, sem entender o contexto, sem entender exatamente elementos mais profundos, de característica histórica, filosófica e teológica. E essa comparação dele também é bem perdoável, né? Quando compara os esforços de Israel na sua defesa e na defesa de seus cidadãos a crimes parecidos com os campos de concentração e o pior deles que é em Auschwitz. Bom, o autor vai falar assim, quando o Saramago foi questionado sobre onde estavam as câmeras de gás lá de Israel, ele respondeu, não estão aqui ainda. Quer dizer, ele está fazendo um exercício de futurologia dizendo que em algum futuro próximo, segundo ele, Israel construiria um campo de concentração para colocar palestinos. É um maluco, né? O cara falar um troço desse. Ele não entende nada do contexto da situação. Esse comentário revoltante é quase obsceno e só pode ser explicado com uma ignorância abismal e um ódio profundo e irracional contra o Estado judeu. Eis aí as palavras do autor contra Saramago e Francis Boyle. Bom, muita coisa ainda se fala desse tema, tá? Eu vou trazer agora alguns pontos com os vídeos que eu tinha compilado aqui. Então vamos ver primeiro esse aqui da Aline que ela faz vídeos de Israel ela é brasileira mas já mora em algumas décadas ou uma década ou um pouco mais que isso. Vamos ver aqui o vídeo dela para entender a situação porque como ela mora lá ela pode falar tem conhecimento de causa, né? Só abrir aqui no YouTube. Agora você está falando que o som está bom então quero começar oficialmente nossa live então shalom a todos. Eu vou pular algumas partes aqui a gente não vai ver tudo, tá? Porque é muito 36 minutos de live mas são algumas coisinhas que ela falou aqui já para esclarecer. Todos sejam muito bem-vindos à live eu agradeço a todo mundo que está conectando que está aqui para ouvir a realidade do que está acontecendo de uma brasileira que mora em Israel para quem não sabe eu moro em Israel desde 2007 e infelizmente eu estou muito acostumada a ver a mídia falando de guerras e conflitos e mentindo muitíssimo sobre Israel e eu sempre falo que é Israel é um país extremamente sim. A mídia realmente, cara. É só chamar um professor lá da CUSP e aí você pode ter certeza que tem toda essa tendência a fazer equivalência entre Israel e Palestina como se a guerra fosse entre Israel e Palestina e não entre Israel e Hamas. e eu me sinto muito segura aqui e eu continuo me sentindo segura mas pela primeira vez desde que eu estou aqui em Israel Israel está em guerra é a primeira vez sempre que a gente tiver a mídia usando a palavra guerra, guerra, guerra guerra, 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 isso e Israel nunca teve guerra nesses últimos 17 anos pela primeira vez em 17 anos conflitos pontuais deixa eu explicar um pouco melhor a última guerra que aconteceu em Israel foi a guerra do Líbano em 2006 eu me mudei para 2007 para Israel então eu realmente nunca tive em Israel durante uma guerra claro, desde 2006 para cá houveram conflitos operações militares em Israel houveram mísseis houveram incidentes mas normalmente incidentes muito localizados uma coisa muito rápida a gente não sabe se essa vez vai ser rápido ou não mas a gente sempre via a mídia fazendo um um tempestade em copo d'água muitas vezes ou uma eculando na cidade e pela primeira vez realmente Israel está em guerra mas não é uma guerra generalizada eu estou na minha casa aqui está tudo tranquilo meu filho está dormindo no quarto do lado eu quero explicar para vocês um pouco melhor do que está acontecendo e da realidade de Israel então eu não gosto de falar de assuntos desse tipo no canal eu gosto de mostrar para vocês maravilhas de Israel beleza de Israel conta coisas históricas israelenses avisando tem muita fake news falando então sempre peguem tudo com um pé atrás meia-noite de Israel seis horas horário de Brasília essas são as últimas notícias Israel hoje às seis e meia da manhã teve um ataque surpresa feito pelo Hamas o Hamas é um grupo terrorista que controla infelizmente controla a faixa de Gaza eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui um pouco mas hoje às seis e meia da manhã houve um ataque organizado pelo Hamas contra Israel uma coisa que a gente não via há décadas muita gente está comparando o que está acontecendo agora com a guerra de Antipu de 1970 na verdade o Hamas sempre tentou mas aí o Israel tem uma tecnologia muito apurada para impedir esse tipo de de ataque de mísseis e bom, enfim quando Israel foi pego de surpresa numa guerra aquela guerra de Antipu foi muito maior do que a gente está falando agora foi uma guerra de Antipu foram vários países juntos que atacaram Israel agora a gente está falando de um grupo terrorista que atacou Israel mas ainda assim foi um ataque surpresa e realmente pegou Israel de surpresa a guerra de Antipu foi feita no dia de Antipu que é o dia mais sagrado do calendário da época o dia de descanso e eu garanto para vocês que não foi à toa que o ataque o ataque de ontem, sábado foi também no dia de descanso foi no Shabat surpresa aconteceu hoje hoje, além de ser sábado o dia de descanso do povo de Israel hoje também é Simcha Torá Simcha Torá é a festa da alegria da Torá é o último dia da festa de Tabernáculos é o dia que o povo de Israel se reúne para festejar se volta na sinagoga se dança é o dia muito salário que todo mundo está focado na festa, na alegria na família eu também com meu marido a gente foi na sinagoga é assim que agem os terroristas não tem ética nenhuma não tem noção nenhuma tudo vale para o terrorista tudo por isso que a gente chama isso de guerra assimétrica desproporcional é totalmente desproporcional Israel tem várias amarras relativas aí a acordos internacionais mas grupos terroristas não tem nenhuma marra nenhuma agora detalhe eu sou totalmente a favor de se ter ética na guerra é óbvio sou totalmente a favor não é porque o Hamas não tem essa ética que a gente não deva ter que os governos de países democráticos não devam ter isso só precisamos aprender a lidar com vigilância total com esse tipo de situação tão drástica de repente um dia de alegria se transformou num dia de extrema preocupação então não foi à toa que isso começou hoje e realmente pegou essa real surpresa infelizmente não digo a população civil como eu digo pegou o governo e o exército também de surpresa esse é o ponto os números atuais pelo menos os números há 15 minutos atrás quando eu conferi pela última vez Israel estava com 250 mortos tem mais ainda mais de 500 pelo que eu lina a BBC está saindo agora são meia-noite então 250 mortos pelo menos esses são os números oficiais 1.500 feridos em diferentes condições mas 1.500 feridos e mais de 30 sequestrados para eu explicar um pouco melhor mais de 30 pessoas sequestradas e mais de 3.000 mísseis foram lançados de Gaza contra Israel contra a região centro-sul isso inclui toda a região do Brasil de Gaza o sul de Israel até a zona da Grande Tel Aviv e a zona também de Jerusalém isso quer dizer que mais de 3.000 mísseis foram lançados em uma questão de menos de 24 horas não é um assunto fácil para eu falar com vocês mas vamos por paz tem um pouco de delay aqui na voz dela o que é que esse evento de hoje ele é tão diferente das outras operações das outras coisas que aconteceram nos últimos anos a gente teve operações militares porque embora é uma guerra não é uma operação militar pela escala do que aconteceu o Hamas organizou um ataque não só de mísseis contra Israel mas organizou um ataque terrestre e isso pegou na realidade eles foram centenas e centenas de terroristas eles foram até a fronteira de Israel com Gaza de Gaza com Israel muitas vezes se fala do muro que divide entre Israel então o que pegou de surpresa não foram só os ataques comuns que já acontecem há bastante tempo aéreos mais ataques terrestres e assim logo pela manhã os caras madrugaram para fazer o mal na sua grande maioria é uma cerca então tem uma cerca que divide entre Israel e Gaza e centenas de terroristas foram em muitos diferentes pontos da fronteira e simplesmente arrombaram a cerca e entraram para Israel e eles foram em direção às comunidades 22 comunidades que moram na zona próxima de Gaza é interessante porque já é uma coisa já poderia a gente poderia pensar que é uma coisa previsível já que a faixa de Gaza está dominada pelo Hamas nesse sentido as pessoas que mais sofreriam seriam aqueles que vivem próximos da faixa de Gaza num possível ataque várias e várias cidades que são próximas de Gaza foram atacadas por muitos e muitos terroristas ao mesmo tempo então a gente teve um ataque terrestre esses terroristas foram eles começaram a atirar contra as comunidades sequestraram pessoas isso que eu acho inacreditável imagina chegar no teu país roubar parte da tua população matar uma de gente meu Deus isso aqui é um nível de barbárie que a gente vê apenas em um confronto de tribais que existem no passado remoto é muito bizarro olha quem discutir isso não tem respeito você não tem que respeitar um cara que se diz intelectual e ainda está discutindo e relativizando atos tão criminosos como esses se isso aqui não é terrorismo o que é terrorismo então amigão porra cara pelo amor de Deus é bizarro é bizarro mas pra quem diz que neoliberalismo neoliberalismo é totalitarismo qualquer coisa vale se tudo é tudo nada é nada essa que é a realidade lógica dessas afirmações bizonhas entre aspas intelectuais da academia consegue imaginar a cena o número oficial de sequestrados no momento é por volta de 30 pessoas mas infelizmente suspeita que esse número vai crescer nas próximas horas e o governo ainda não está ciente disso o governo está passando de casa em casa para compir que todo mundo bem que não há mais filhos que não há mais mortos que não há mais sequestrados mas enquanto eles vão passando provavelmente o número de pessoas vai aumentar enquanto o governo está fazendo isso porque ainda há terroristas soltos pelo sul de Israel ainda pode ter efeitos terríveis se ainda tem terrorista solto o cara pode sair fazendo o que ele quiser um cara que está disposto a morrer pelo que ele acha certo no sentido de que o que ele acha certo é matar outras pessoas que ele pensa são servidores do demônio aí bicho não tem limites para as ações deles é uma situação muito terrível muitos que foram presos em Israel foram mortos em conflitos em Israel mas ainda esse é um momento que as coisas estão se desenvolvendo então a gente vai ter uma ideia melhor dos números provavelmente nas próximas horas e nos próximos dias então isso é importante de falar dos sequestrados porque quando a gente fala de pessoas sequestradas são mulheres crianças pequenas o caso da idosa nossa o caso da idosa é um negócio assim mano é muita crueldade cara assim a gente sabe que isso sempre aconteceu na história do mundo eu tenho a minha série aqui sobre a história dos genocídios e a cada barbaridade que você lê você fala mano por que a humanidade não acabou achar alguém porque você acaba tendo uma tendência nilista de pensar meu Deus do céu o mundo é terrível mas ainda assim o mundo ainda tem coisas que valem a pena ser defendidas justamente por causa dessa crueldade que faz contraste com o bem agora o que fizeram com a senhora idosa que tinha Alzheimer cara colocaram um fuzil na mão dela eu não sabia nem o que estava acontecendo acho que a Aline vai citar isso daqui a pouco desrespeito pela vida humana que é uma coisa inaceitável o que a gente vê na internet aqui no ocidente o desrespeito à vida humana isso aí é normal aqui no ocidente na internet mas não é tão real assim do ponto de vista das relações humanas fora do mundo virtual claro se você avaliar do ponto de vista da violência que existe aqui no Brasil onde você tem mais de 40 mil assassinatos por ano aí sim aí realmente tem um problema seríssimo de segurança aqui no Brasil também mas no fundo do ponto de vista de doutrinação onde o próprio governo é eficiente em manter esse tipo de narrativa aí já não não existe aqui no Brasil só na internet mas isso vira uma coisa comum quando se fala de uma guerra onde o outro é o mal absoluto e eu não acho de novo eu coloco aqui os palestinos não são uma absoluta coisa nenhuma o mal está mais vinculado à ação de grupos terroristas discriminado contra qualquer pessoa que estava nessas comunidades e o próprio Hamas ele tem liberado parte dessas imagens das pessoas sequestradas e a gente viu crianças, mulheres sendo sequestradas mulheres infelizmente também sendo abusadas as imagens realmente são muito pesadas não tudo que está rolando na internet é verdadeiro mas sim houve muitos que foram sequestrados e levados para dentro da faixa de casa e a grande questão é o que vai ser feito a gente vai falar daqui um pouquinho também então para você ter uma ideia do Hamas uma das imagens que foi liberada de uma pessoa que foi sequestrada foi uma senhora idosa com demência ela estava sendo sequestrada bom, ela vai contando aqui várias questões desenvolvedores Cobol, Clipper, Pascal Assembly, VB ela vai contar aqui várias questões vai dizer que o marido dela já está também alistado novamente porque enfim é um caso específico então o marido dela já está no exército já também foi chamado e é uma situação realmente sui gêneris e aí tem aqui um outro vídeo do André Lajaste onde ele vai falar também desse assunto deixa eu só separar aqui onde ele vai colocar algumas pontuações já que ele estuda o assunto com mais afinco vamos ver aqui o que ele vai dizer para a CNN uma entrevista para entender um pouco o cenário com o cientista político que é especialista em Oriente Médio o André Lajaste como vai André? tudo bem? tudo bem você? tudo ótimo André primeiramente eu gostaria de saber um ataque dessa magnitude contra Israel tem precedentes? é o maior desde 1973? é o maior atentado terrorista da história de Israel e o pior problema de segurança que Israel enfrenta desde 1973 apesar de 1973 ter sido uma guerra simétrica entre Israel e Israel e a CIA é o maior atentado terrorista né? entendi porque o Israel já teve a guerra na verdade de novo os números atualizados é mais de 500 pessoas quase 3, 11 de setembro para Israel proporcionalmente pelo número de população então sim a gente está vivenciando hoje o 11 de setembro de Israel André a gente tem visto por enquanto o conflito está muito posicionado na questão palestina e Israel mas a gente tem um apoio principalmente do Hamas em relação a Irã há uma preocupação de que vire um conflito entre dois países e realmente possa chegar às vezes de fato de uma guerra entre Irã e Israel ou você considera que a possibilidade é pequena? Primeiro eu acho que é legal contextualizar uma parte importante do que você falou o conflito em si especificamente não é um conflito onde a mandatura correta seria usar o conflito Israel-Palestina nesse caso daqui porque Israel não está atacando a Palestina com a Palestina com a nacionalidade de palestinos como pessoas aqui a gente está falando de Israel atacando um grupo terrorista que é composto por palestinos mas não é são 40 mil homens armados em Gaza com o Hamas a população não entende nem o conceito de uma guerra simétrica é problema tentar explicar isso para quem não não estuda o assunto explica E sim, você tem razão a gente está falando de um conflito regional mas existe uma coisa geopolítica um fator geopolítico que acaba dividindo o Oriente Médio aqueles que estão do lado da Jordânia do Egito dos países do Golfo que a gente chama na academia dos países árabes moderados que são parceiros econômicos do União Europeia dos Estados Unidos e existe o outro lado dessa moeda que é o Irã a Síria e os grupos terroristas que esses dois países apoiam a sustentação então a gente está falando que o Irã que tem um PIB do tamanho do Brasil apoia grupos terroristas em várias regiões do Oriente Médio no Iêmen no Iraque na Síria no Libro e em Gaza o Irã é responsável pelo orçamento quase total da Jihad Islâmica de perto de 80 milhões de dólares e boa parte do dinheiro que o Hamas precisa de 200 milhões de dólares além de dar dinheiro para pequenas facções que são ligadas a esses dois grupos que estão estacionados na Cisjordânia a gente viu eventualmente no passado nos meses anteriores vários confrontos entre forças de segurança de Israel e grupos palestinos armados em Jenin em Nablus e outras cidades palestinas essas pessoas armadas também financiadas pelo Irã e mais uma guerra entre países eu não vejo esse cenário nesse momento primeiro que o Irã O Irã quer mandar bomba atômica sobre Israel no fundo a vontade é essa agora existem muitos entraves das relações geopolíticas para que isso aconteça inclusive para a construção de uma bomba nuclear mas assim se a gente for avaliar pela vontade da população iraniana pelo governo iraniano a ideia é extinguir Israel totalmente infelizmente essa é a noção desses caras por isso que o Irã financia o Rezbollah o Rezbollah tem acesso a fronteira toda a fronteira do Líbano com Israel é controlada praticamente pelo Rezbollah e mandando dinheiro que é usado para comprar armas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica mas o Irã em si atacar Israel eu não vejo esse cenário até porque poderia o militar israelense em comparação ao poder militar israeliano é muito superior começamos agora com um repórter que está em Israel Michel Gawendo e ele falou a respeito de alguns avisos que já tinham sido dados ao governo israelense pelo exército de que realmente poderia haver esse tipo de ataque houve falha na inteligência israelense na sua avaliação? Eu ainda não tenho informação porque eu vim de outras entrevistas da informação que o Michel eu confio muito na opinião dele eu conheço ele há muitos anos vou verificar em relação à informação conheço bastante como funciona a educação israelense a inteligência israelense é muito grande muito robusta são muitas unidades eu gosto de ouvir o André porque ele fez parte do exército de Israel até onde eu sei da história dele é mais ou menos isso ele se alistou ele é israelense então é um cara que tem um conhecimento não só teórico porque ele é especialista em ciência política e mais precisamente nessa temática sobre Oriente Médio mas é também o cara que teve um contexto de ver como que as coisas funcionam em Israel ele morou em Israel ele se alistou ali no exército israelense é composto não só da inteligência militar mas também do serviço secreto interno, externo, moçada e o chibet a inteligência da polícia pode ter havido algum aviso talvez não foi considerado um aviso importante tem que ver exatamente qual nível esse aviso foi feito se foi no nível de emergência se foi no nível de apenas de cuidado tem que existir essa diferenciação para então a parte política tomar ou não tomar decisões mas ainda a gente está dentro do evento a gente vai descobrir isso depois que o evento acabar provavelmente na comissão de inquérito que provavelmente com certeza vai estar aberta após esse trágico incidente terminar André, é um conflito que agora escala um pouco a gente está esperando agora nas próximas horas uma expectativa da incursão terrestre de Israel ou na faixa de Gaza o que se esperar para os próximos dias você acredita que deve se estender pelo menos por semanas esse conflito? eu acredito que vai se estender por um tempo não podemos saber se semanas mas com certeza por alguns dias por que eu digo alguns dias e não semanas porque existem muitas partes que estão se movendo dentro disso diplomacia internacional contatos de diplomacia através dos canais internos e secretos existem 57 israelenses sequestrados com vida dentro da faixa de Gaza onde Israel talvez não saiba onde estão todos então é muito difícil Israel conseguir atacar os do Hamas o Hamas vai usar os civis israelenses da mesma forma que usa os civis palestinos para proteger as suas instalações exatamente, está vendo? é assim, é um upgrade porque eles não têm escrúpulo nenhum para usar a própria população como escudo humano no caso aí os terroristas nesses caras não tem nenhuma noção do que a gente entende como dignidade humana não vou nem falar direito humano estou falando aqui dignidade humana esses caras não têm essa noção não têm por isso que é problemático uma incursão terrestre por muito tempo ao mesmo tempo Israel devido à gravidade que aconteceu é muito difícil de imaginar que Israel não reside com uma força para tentar conseguir transformar a atuação em um momento de dissuação isso significa que grupos terroristas assimétricos principalmente o Oriente Médio tem muita dificuldade de serem dissuadidos como eles não têm problema de perderem combatentes e que morram se vissem do lado deles não existe uma ameaça de dissuação que é alguma coisa que existe nas ações internacionais nos países estacionais até mesmo as guerras assimétricas mas nesse caso existe muito pouca dissuação um grupo terrorista aqui é notoriamente mais fraco que o exército nacional de um país como israelense mesmo assim tendo a coragem de retomar um ataque como esse Israel sabendo disso precisa tentar criar mecanismos e provavelmente isso vai ser feito através das próximas ações militares que ele sabe fazer para tentar restaurar essa dissuação aonde o Hamas vai entender que o benefício desse ataque vai ser muito menor do que as consequências dele bom, tem um outro vídeo aqui do André que eu separei também para a gente ver algum trechinho interessante já claro sempre partindo desse mesmo tema isso aqui foi bem antes desses ataques então se você não se importar em explicar o básico do básico eu queria voltar lá atrás desde a criação de Israel ou se você acha que precisa voltar um pouco antes no tempo e explicar o que levou a criação de Israel até hoje Gaza, Palestina tudo para mim é uma coisa muito complicada e eu acho que para a maioria das pessoas entender esse conflito porque parece que não é conflito Israel e Palestina é uma coisa muito maior esse problema que existe agora é Hamas e Israel como você acha melhor a gente voltar no tempo a gente vai tentar tem muitos detalhes a gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860 quando volta a existir o início de um movimento nacional judaico para ganhar recomendo muito o livro eu vou deixar inclusive o livro eu já tirei aqui a página do livro do Alan Deschowicz para quem tiver interesse em comprar vou deixar o link da Amazon que está vinculado à minha conta então se você comprar o livro você vai estar me ajudando também no canal do Alan Deschowicz em defesa de Israel caso você queira conhecer mais sobre esse assunto é um livro isso aqui você pode procurar outras bibliografias que tem outras visões também para você fazer a sua análise eu estou recomendando algo que eu achei mais relevante independência e soberania em parte da região da Palestina porque o nome da região é Palestina não é país não era todo do Império do Humano na época ele tudo chamava Grande Síria ou Síria Palestina Palestina era de Filisteus Filisteus era o nome do povo grego invadiu a região sete séculos antes era comum isso é muito engraçado para quem conhece teologia conhece o Antigo Testamento sabe que isso é muito estranho Palestinas vem do nome pelo menos nominalmente seriam os Filisteus isso é muito bizarro eram inimigos do povo judeu tem uma distanção? ele lutava contra os Filisteus essa história que é uma história bíblica eu não sou um teólogo eu sou bem agnóstico mas o nome Palestina vem de Pistin e Pistin em hebraico é invasores esses caras eram bastante inimigos a história dos Filisteus é muito interessante do ponto de vista histórico e teológico eu tenho um livro do Archer Junior que é um historiador e teólogo também ele escreveu o livro Merece Confiança o Antigo Testamento é um livro excepcional é um livro claro acadêmico para teólogos mas é bem interessante e ele trata um pouco ali também da história dos Filisteus recomendo outro livro para recomendar para quem tem interesse no assunto os Romanos dominam a região depois de uma certa de várias revoltas eles vão destruir o Jerusalém vão mudar o nome Jerusalém para a Era ou Capitolina e vão mudar o nome da Judéia e Samaria onde vieram os judeus por isso que os judeus diziam da Judéia o que hoje em dia é parte sul da Cisjordânia ou margem ocidental Cisjordânia ou Judéia e eles vão destruir Jerusalém e aí os judeus vão ser colocados no exílio e para poder humilhar e isso é muito comum entre os impérios naquela época você muda o nome da região para o nome do inimigo de quem você está expulsando então eles mudaram o nome olha só que coisa né cara assim eu tenho um livro do Flávio José aqui a guerra dos judeus onde ele fala o que aconteceu a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 e depois das outras revoltas e conclusões de toda essa guerra essa dinâmica e a expulsão e o exílio do povo mas cara as práticas também do império do império romano eram bem humilhantes é bizarro então eles mudaram o nome para palestino terra dos filisteus terra dos filisteus e não tem nada a ver o nome e eu estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje e a sua vontade para a autodeterminação é porque não tem nada a ver também o fato dos palestinos em termos de etnia eles não são filisteus eles são árabes na verdade mas só tem um nome naquela época a gente não está falando da região islâmica ainda porque não tinha mal ou menos estamos falando de 600 700 anos antes do Isla existir aí obviamente esse nome da região fica a Síria-Falestina a Síria-Falestina que é a nova região todo o Levante onde é hoje em dia os países que nós conhecemos como Síria Líbano, Jordânia Israel, Cisjordânia faixa de gás esse pedaço era o pedaço do Levante você tem duas grandes dois grandes planaltos você tem uns enclaves no meio que é mais ou menos essa região então você tem aí toda uma história atrás dessa região que obviamente Jerusalém como marco importante religioso judaico depois cristão Jesus nasce em Belém é crucificado em Jerusalém cresce em Nazaré tudo perto Belém é 20 km para baixo de Jerusalém Nazaré deve ser 60 km, 70 km para cima então você tem aí toda uma importância e no final das contas quando o Salahadino o conquistador árabe vai que nem a gente tem aqui o conquistador o Marcoso Salahadino e toda a cidade tem o lado dele é o caramba esse é o nome do cara é o libertador libertador alguma coisa você tem o Google aí não olha pra gente não não, mas eu tô tentando entender é o libertador libertador da América Latina todo o país tem uma rua tem uma raça dele no Brasil não, mas no Brasil não, mas na América Latina tem bom, enfim você tem aí uma Bolívar não o Simão Bolívar aí você tem toda uma toda uma invasão no final das contas os povos vão se conquistar o povo árabe vai conquistar o Bolívar que não coloquemos a culpa inclusive no Simão Bolívar no bolivarianismo posterior, tá ele foi só apropriado mas não não necessariamente a culpa dele essa bosta chamada bolivarianismo que apareceu aí com figurões como o Chaves o Oriente Médio eram povos nômades eram povos politeístas principalmente que adoravam imagens e aí você vai ter uma conquista do monoteísmo tanto do cristão na Europa como depois a ideia do cristianismo na Europa quando Roma adere ao cristianismo eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos pagãos ou politeístas então o sábado é o dia sagrado porque ainda vinha do judaísmo depois passa a ser domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol então por isso o Sunday enfim você tem aí uma série de coisas relacionadas a conquistas e infelizmente os árabes vão chegar conquistar o islam vai obviamente uma grande religião monoteísta depois do judaísmo depois do cristianismo vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Alaxa e o domo da rocha que era a culpuladora que vocês veem na televisão no mesmo lugar destrua a mesquita o domo de Omar destrua aí pode ter certeza que vai acontecer uma guerra total no Oriente Médio uma guerra total que pode até gerar uma guerra mundial se você destruir aquele domo pode ter certeza que isso vai acontecer é impressionante hoje em dia é muito difícil pensar na reconstrução do terceiro templo de Israel a não ser que seja feito em outro lugar em outro ponto mas é impressionante como a história nos levou a isso é muito curioso eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado dizem até alguns historiadores que eles fizeram para proteger o caos sagrado judaico de uma invasão de não sei quem mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que falam é meu Deus no final das contas eu acho que isso prejudica para tentar resolver no final das contas mas vamos lá essa região no final das contas caem na mão dos otomanos que não são árabes são turcos então a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio primeiro vai ser os níveis de identificação o primeiro nível de identificação é a tribo qual família você pertence então você tem várias famílias Al-Russeini Al-Saúd Al-Shemita você tem várias famílias grandes que são milhares e milhares de pessoas fazem parte dela depois é o primeiro nível de identificação vamos supor que uma briga entre duas grandes famílias no século XVI até hoje não se falam não podem casar entre eles e é nossa sério a segunda identificação é o nível religioso vamos lá você tem o Oriente Médio de Muçulmanos que são aí você tem dentro do Islã você tem os siítas e os sunitas dentro dos sunitas você tem divisões mais moderadas você tem o sunismo mais militante que é a imandade muçulmana que dá a imandade muçulmana sai os grupos Hamas, Al-Qaeda Estado Islâmico Jabata e Nusa e por aí vai você tem fora o Islã você tem os cristãos dentro do cristianismo você tem os católicos depois você tem os judeus depois você tem os brusos que é uma religião que sai do Islã mil anos atrás mas eles são árabes você tem os beruínos que são muçulmanos mas não se identificam tanto quanto o árabe como o povo árabe depois disso você tem você tem a identificação étnica não tem nada de uma religião então você tem os árabes tem os turcos tem os persas tem os curdos tem os paixas que são a galera que mora no filme estão são pessoas totalmente diferentes então aí você tem os curdos são muçulmanos mas não são árabes são curdos os turcos são muçulmanos mas não são árabes são turcos os persas são muçulmanos mas não são árabes são persas e depois você tem árabes que não são muçulmanos em Alexandria os cóptas no Egito são cristãos mas são árabes mas não são sumas você tem cristãos no Líbano tem cristãos em Israel 200 mil cristãos moram em Israel principalmente em cidades com Nazaré e Jafa que são cristãos são lá há dois mil anos são cristãos árabes falam árabes falam árabe a língua mãe deles é árabe mas são cristãos não são sumas você tem assim essa é a identificação étnica depois você tem a identificação nacional que é a última que chega nos últimos 100 anos se você é sírio se você é debanês se você é egípcio se você é iraquiano mas essas identificações elas são fortes mas as anteriores são mais fortes ainda por isso que existem guerras dentro desses países muitas vezes entre as pessoas do próprio país Iraque teve guerra civil Afeganistão teve guerra civil o Egito teve guerra civil o Libra teve guerra civil a Tunísia teve golpe a Gélia todos esses países acabam de uma certa forma implodindo por dentro por causa de interesses de tribos rivais ou etnias rivais ou religiões rivais dentro do próprio país porque isso é mais forte às vezes do que a nacionalidade que no final das contas é uma Oriente Médio tem uma outra conjuntura não tem como comparar isso com aquele posterior desenvolvimento dos Estados-nação são coisas completamente diferentes há um caráter muito mais tribalista nessas regiões é um sistema político que o Ocidente no final das contas acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo essa coisa de fronteira com linhas retas dividindo países com regras específicas que você tem aí quem vai ser governante daquele país então o Iraque, por exemplo Saddam Hussein é sunita e o Iraque é 60%, 62% chiita e o cara comandou o país que era a minoria e mandava matar um monte de gente ele chamava as cidades no Iraque e falava quem é o mafioso quem é o criminoso aliás, você quis entender essa diferença de sunitas, chiitas e variados grupos de dissidentes alauitas e tantos outros eu tenho um vídeo e também está em formato de podcast sobre a história do Islã é um áudio bem completo vai, assim, tem quase mais de duas horas se não me engano até onde eu lembro aqui mas assim, é bem completo então se vocês quiserem ouvir está disponível aí, tá? no canal é assim a Síria é um país comandado por uma ditadura familiar que foram três golpes militares um dentro do outro quase praticamente na década de 60 um golpe, depois um golpe e outro golpe todo mundo do exército, coronéis o Egito tinha um rei o rei sai, o Nasser lá atrás na década de 50 vai, faz um golpe não deixa o rei voltar agora o Egito é um estado uma ditadura militar laica, não religiosa e aí começa tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio mas no final das contas a criação de Israel que você perguntou a gente poderia talvez trazer o Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial porque é o paralelo ao fim do Império Otomano a gente tem que voltar ainda há 50 anos antes do Império Otomano acabar em 1860, 65, 70 85, 90 é quando muitos judeus que já moravam sempre teve presença judaica lá teve obviamente mais presença árabe porque aquela região foi dominada por Impérios Árabes e muçulmanos ao longo dos últimos mil anos antes do século XX mas existiam judas em Jerusalém eles a maioria em 1860 tinham 10 pessoas em Jerusalém só a cidade velha era construída o primeiro bairro fora da cidade velha de Jerusalém como as pessoas sabiam não tinha Jerusalém oriental não existia era só a cidade velha o primeiro bairro é Monte Fiore que é 1861 judeu empresário queria saber que as pessoas fossem morar fora da cidade velha por causa de doenças e ensinamento básico muito apertado estava muito velho estava morrendo vamos sair da cidade velha e abrir novos bairros então assim o movimento sionista que é importante colocar o movimento de autodeterminação do povo do seu nome sionismo a volta de Jerusalém Sion Sion é o nome da montanha não é nada mais além disso o sionismo o sionismo é muito demonizado por causa daquele livro Sábios de Sião uma coisa assim até esqueci o nome do desgraça do livro que acusam os judeus de conspiração mas isso aí cara assim do ponto de vista histórico isso aí está superado não houve conspiração propriamente dita esse livro foi forjado na verdade e quem acreditava mesmo nessa conspiração judaica eram os nazistas então não sei se vale a pena comprar esse tipo de narrativa não não é porque claro não é porque o nazismo acreditava que agora isso seria necessariamente mentira mas do ponto de vista historiográfico não é fato que o sionismo representava uma efetiva conspiração judaica agora se tiver um judeu ou outro que conspire certamente ele estará em conluio não com outros judeus mas com outras pessoas de outras tantas etnias então não é porque o cara é judeu ou não é judeu que ele será necessariamente bom ou necessariamente mal a pessoa tem que responder pelo que ela é um ser humano antes de ser de uma determinada etnia então não vamos cair aqui nesses reducionismos étnicos e que pendem até para o racismo de forma uma porque essa aí é a aporia justamente a aporia e teoria da conspiração do próprio nazismo os judeus quererem ser se autodeterminar em parte protocolos dos sábios de Sião uma coisa assim da sua terra ancestral o sionismo continua existindo como um país para os brasileiros por exemplo se existir uma proposta de lei aqui e falar vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país de algum outro lugar do mundo muita gente fala se a gente traz 300 milhões para cá o Brasil vai deixar de ser brasileiro porque vai ter mais gente de outro lugar de outra sanidade então o sionismo na verdade é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral ele não define o resto muito abaixo o sionismo é algo que está é a ideia da criação porém embaixo disso está como aliás quem disse que o sionismo era socialista atendendo ao marxismo e tudo mais tá e daí e daí hoje Israel não é um país socialista querer comparar Israel com Cuba por exemplo é um absurdo então vamos lá o fato de na época da suposta invenção do Estado de Israel como é o nome de um livro que tem por aí inventaram o Estado de Israel inventaram inclusive as descendências dos povos judeus não sei o que acho muito temerário esse tipo de narrativa mas há quem cumpre isso na formação do sionismo você tem algumas tendências de fato que eram mais comuns no mundo inclusive uma dessas aí era o socialismo mas isso não implica que Israel tenha comprado toda a narrativa socialista comunista marxista tanto que ele se desvencilhou disso no decorrer do tempo sabe na construção da sua própria forma de de ser um país na sua própria terra então por favor não confundam pelo amor de Deus essas coisas ah o país vai ser comunista o país vai ser socialista o país vai ser capitalista mas antes disso já se tinha ideia que ia ser a mesma região ou poderia ser qualquer lugar no mundo quando surgiu as primeiras entradas as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal se criado teve gente no Marrocos 1600 que migrou para a região teve gente na Líbia que migrou naquela época era muito difícil migrar imagina 1650 você sair de Marrakech Marrocos que está a 2 mil quilômetros atravessar a África atravessar o Mediterrâneo de novo né o livro do Alan Deschowicz explica bem todo esse contexto essa conjuntura de barco as pessoas não saiam muito para se aventurar só que eventualmente isso acontecia bom para fechar agora esse vídeo já está um pouco grande aqui a gente vai para o último que eu separei aqui da Jovem Pan deixa eu só pegar ele aqui onde ele vai dar uma contextualização do Hamas eu acho interessante a gente sempre a gente segue tratando os principais assuntos relacionados a esse conflito inclusive o Marcelo Favalli nós falávamos mais cedo sobre esse grupo o Hamas é um grupo muito conhecido estampa as principais capas dos noticiários ao redor do mundo e o Marcelo Favalli fez um registro desse grupo que é o Hamas inclusive muitos entendem que países financiam o Hamas como o Hamas sobrevive em Favalli claro que sim só rapidamente uma última atualização de momento pelas fontes israelenses esse número já é oficial subiu para 250 o número de mortos no lado israelense o lado da faixa de Gaza mantém a mesma cifra de 232 mortos então infelizmente a gente já chega esses números já estão desatualizados como a gente já viu infelizmente perto de 500 vítimas 500 mortos nesse conflito aí que daqui a pouco vai completar quase 24 horas e claro que o número de feridos está perto aí da unidade do milhar e infelizmente os dois lados admitem que há desaparecidos então que a gente tem que trabalhar com a infeliz hipótese a triste ideia de que essas cifras de mortes devem aumentar aí nas próximas horas agora respondendo diretamente a tua pergunta Daniel que é o Hamas passou o dia inteiro falando do Hamas aqui um compilado que a gente tem das linhas gerais que significa a partir da linguagem árabe fervor, entusiasmo zelo, cuidado quando o grupo foi criado e ele segue aí preceitos das leis islâmicas é um grupo que se intitulou como cuidar, zelar mas zelar pelo que? pela traça eu lembro os zelotes da bíblia na época de Cristo os zelotes eram zelosos agora ser zeloso e ao mesmo tempo equivocado não necessariamente será uma coisa boa gerará só o radicalismo irrefletido a frase que está na carta de princípio do Hamas que a terra palestina é a terra islâmica por mais que isso tenha uma conexão com a religião isso aí é uma profissão de fé inclusive não é só uma questão política falando de um movimento político baseado em preceitos da religião mas mais ligado a um movimento político quando ele fala que terra palestina é a terra islâmica também o desenvolvimento dessa carta de princípios aponta que para o Hamas não existe o Estado de Israel ele não reconhece o Estado de Israel e diz que luta pelo reconhecimento sim do território palestino isso ajuda a explicar aí essa queda ou seja, que era a extinção de Israel o caso que era dessa década indo um pouco mais adiante surgiu em 1987 e isso é fundamental, gente depois desse surgimento depois da carta de princípios houve uma bifurcação do Hamas o Hamas também é depois desse movimento miliciano de pessoas que pegarem armas para defender o ideal o Hamas teve ali uma parte mais pacifista se eu puder colocar assim mas realmente dos movimentos políticos na essência ou seja, é um partido político por isso que eu falei que depois do surgimento do 87 houve uma bifurcação existe um braço armado do Hamas foi este que atacou Israel foi este que assumiu inclusive a autoria do ataque e existe um outro lado político que tenta achar uma solução que tenta achar uma convivência ou luta pelos seus ideais pelas vezes políticas e não pela força armada isso aqui é polêmico isso que ele falou é bem polêmico essa bifurcação entre o braço armado e o braço político por quê? será mesmo que o braço político está totalmente desvencilhado do braço armado? então isso nos remete até a perguntar se existe um Hamas moderado fiz uma busca rápida aqui na internet mesmo só pra gente ter uma noção do assunto claro que isso aí é uma questão de você estudar com muito mais afinco mas é controverso o que o cara coloca aqui no vídeo da Jovem Pan é que é uma bifurcação entre braço armado e braço político como se fossem entidades diferentes pelo que eu pesquisei aqui eu sei que o GPT não é muito confiável mas vamos avaliar o que ele coloca aqui como resposta o termo Hamas moderado geralmente se refere a uma possível facção ou grupo dentro do movimento do Hamas o Hamas é uma coisa só ah mas é um bloco monolítico não é um bloco monolítico bom todo grupo terá desavenças mas o Hamas é o Hamas não tem o Hamas A e o Hamas B senão teria outro nome então assim uma facção dentro supostamente dentro do grupo que pode adotar uma abordagem política mais moderada em comparação a outra facção mais radical que é a armada o Hamas é uma organização palestina que tem sido associada a atividades militares e ataques contra Israel mas também tem uma ala política que participa do governo da faixa de Gaza que a gente sabe no entanto é importante notar que o Hamas como um todo é frequentemente considerado uma organização islâmica radical só que aí que está um ponto a se considerar o radical aqui representa puramente terrorismo porque nas atas dessa organização nos documentos oficiais consta que eles querem o domínio da palestina por completo como eles colocam então pode ser que alguma manobra política eles possam falar a gente não vai mais mandar isso para Israel se tal coisa for assim mas no fundo a gente sabe que isso aí é só da boca para fora aqui o GPT vai dizer qualquer menção a um Hamas moderado geralmente se refere a tentativa ou discussão de moderação dentro do grupo e não uma entidade distinta eu meio que concordo com isso não podemos falar de um Hamas moderado como uma entidade distinta do Hamas propriamente dito já expliquei e a situação política na região do Oriente Médio é complexa lembrando que o GPT está falando até 2021 é complexo estar sujeito a mudanças ou percepções sobre grupos como o Hamas podem variar dependendo do contexto da forma da fonte de informação tem muita coisa a ver aqui no Brasil tem essa tendência de pensar o Hamas como um grupo radical mas não terrorista porém nos Estados Unidos a gente sabe que o Hamas é dado como um grupo terrorista você pode até pensar tem aqui no Wikipédia da Vida você tem o Hamas com uma ala mais moderada e outra ala mais radical tem uma ala até social também quer ver você vai falar das entifadas aqui a gente sabe que é a ala militar e tem a ala de serviços sociais você pode até pensar nesse sentido por quê? porque eles estão seguindo uma religião islâmica que tem essas determinações e mandamentos só que no fundo isso aqui não vale nada para Israel se for para matar civis eles vão matar então vamos tentar resumir a coisa da seguinte forma o Hamas ele está designado como um grupo terrorista estrangeiro pelo departamento dos Estados Unidos se não me engano desde 1997 então os Estados Unidos consideram o Hamas um grupo terrorista ponto tem uma ala moderada tem uma ala política tem uma cara Hamas é Hamas tem a sua carta aberta e os seus propósitos é um grupo radical e portanto tem atos terroristas do ponto de vista dos Estados Unidos qualquer facção do Hamas que use ou advogue violência contra civis é considerada portanto terrorista se alguém dentro do Hamas pensa de outro modo de uma dinâmica mais pacifista do que violenta já que o Hamas está lidando com um país democrático poderia se valer desse pacifismo pode até acontecer de um ou outro mas no fundo as ações radicais é o que prevalecem o moderado acaba servindo nesse caso do Hamas como ponte para o radical então o que eu entendo aqui é que os Estados Unidos consideram o Hamas como um grupo terrorista porque o Hamas ele rejeita o engajamento diplomático e prefere as ações militares constantemente mandando mísseis contra Israel na sua ala militar mas que está conectada evidentemente com a ala política eles são sunitas isso para nós é um pouco distante embora a comunidade árabe seja volumosa aqui no Brasil existem aqueles que professam com mais cuidado o islamismo a religião musulmana mas para explicar existem vertentes dentro do islamismo assim como existe o cristianismo os evangélicos os apostólicos os católicos romanos tem os batistas os metodistas também existe dentro do islamismo os sunitas os xiitas e para a gente soa com mais frequência os alamistas veja meu vídeo sobre o Estado Islã aqui existe uma divisão entre os sunitas daqui a pouco eu volto para lembrar que existe um outro grupo se não há essa conexão eles concordam pelo menos em atacar Israel isso a gente sabe agora na linha de baixo a gente tem Canadá o Israel e o Reino Unido por quê? esses três esses dois países da nação britânica entendem o Hamas de partido então tá Hamas é considerado como organização terrorista pelos Estados Unidos União Europeia Japão Israel Canadá Austrália e Reino Unido bom Israel principalmente porque Israel é que sofre com essa desgraça de ser Hamas então faz sentido pensar Hamas como um grupo terrorista o que ele está falando aqui é que tem outros grupos é outros países Estados Unidos uma organização terrorista como um todo Estados Unidos União Europeia Japão próprio Israel claro agora na linha de baixo a gente tem Canadá Austrália e Reino Unido porque esses três esses dois países e a nação britânica entendem o Hamas ah tá entendi ele está falando que o que está de baixo aqui Canadá Austrália e Reino Unido não consideram o Hamas terrorista é isso? mas de partido eles consideram Canadá Austrália e Reino Unido o braço armado do Hamas mas reconhecem o esforço político da divisão política é porque aqui ele colocou mal aqui nesse gráfico porque aqui ele parece que está tudo junto Estados Unidos União Europeia Japão Israel e Canadá Austrália e Reino Unido eu vou avaliar aqui pela Wikipedia americana para a gente ver quais são os países que designam o Hamas realmente como terrorista ou integralmente terrorista vamos ver vamos ver aqui os Estados Unidos designaram o Hamas como organização terrorista em 1995 assim como o Canadá em novembro de 2002 então o Canadá considera o Hamas como terrorista e também o Reino Unido em 2021 bem recente a União Europeia designou a ala militar do Hamas em 2001 sob pressão dos Estados Unidos e designou o Hamas em 2003 ou melhor o Hamas contestou essa decisão mas então está sendo considerado terrorista foi confirmado pelo Tribunal de Justiça Europeu em julho de 2017 então assim considera como terrorista mas pode ser que só a ala militar acho que foi isso que o cara lá da Jovem Pan estava tentando explicar pelo menos está colocando dessa forma a União Europeia designou a ala militar do Hamas em 2001 sob a pressão dos Estados Unidos como terrorista e em 2003 o Hamas integralmente acho que é assim acho que é essa a explicação o Hamas contestou essa decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça Europeu em julho de 2017 o Japão e a Nova Zelândia designaram a ala militar do Hamas como organização terrorista a organização está proibida na Jordânia o Hamas não é considerado uma organização terrorista pelo Irã óbvio pela Rússia faz sentido pela Noruega pela Suíça a Suíça puxa Turquia China Egito porque para ser terrorista para o governo chinês não chinês o governo chinês o cara tem que ser muito mal então o Hamas não é para eles Egito Síria e Brasil né PT vamos te alugar com o Hamas é a ideia do Lula é o Lula paz e amor ele só não dialoga com os elentes que lá da Ucrânia segundo Tobias Buck o Hamas está listado como organização terrorista por Israel pelos Estados Unidos pela União Europeia mas poucos se atrevem a tratá-lo dessa forma agora e no mundo árabe e muçulmano perdeu o seu status de palha e seus emissários são bem-vindos então assim o Hamas começou óbvio como herdando as ideias da Irmandade Muçulmana e tendo claro todo o seu radicalismo de ação contra Israel contra a existência de Israel só que como ele agora passou a governar alguns anos atrás décadas atrás então ele criou não ele criou uma ala política que se envolve com temáticas mais diplomáticas no entanto a gente sabe que essa ala como eu já disse essa ala moderada na verdade tem como função também de uma ponte para a ala radical que não deixou de existir aí ele vai falar que embora o Hamas seja considerado um grupo terrorista por vários governos e alguns acadêmicos outros consideram o Hamas uma organização complexa e aí passam a relativizar isso aqui no Brasil o Hamas não é considerado uma organização terrorista no Brasil então se você vai fazer um cursinho de geografia você pode ter certeza que a maioria vai dizer que o Hamas não o Hamas é muito complexo calma conversa para poder dormir mas tem gente que acredita enfim aí vai falar aqui dos países interessante interessante aqui já fica bem claro a posição de cada um Austrália Austrália anunciou que designaria o Hamas como uma organização terrorista na sua totalidade em 2022 aí o Brasil a gente já viu Canadá de acordo com a lei antiterrorista o governo do Canadá atualmente lista o Hamas como uma entidade terrorista estabelecendo assim como um grupo terrorista desde 2002 então parece que aqui também é integralmente a China não considera o Egito União Europeia a União Europeia designou o Hamas como grupo terrorista 2003 em 2014 o Tribunal ordenou a retirada do Hamas do registro como é que é? deixa eu ver em dezembro de 2014 o Tribunal Geral da União Europeia ordenou a retirada do Hamas do registro o Tribunal afirmou que a medida era técnica e não uma reavaliação da classificação do Hamas como grupo terrorista bom em março de 2015 a União Europeia decidiu manter o Hamas na sua lista negra de terrorista apesar de uma decisão judicial controversa reconhecendo a decisão do Tribunal em junho de 2017 esse recurso foi julgado procedente pelo Tribunal de Justiça Europeu então é isso hoje ainda considera-se e muito mais depois desse ataque em Israel acho que não tem mais dúvida de que o Hamas seja um grupo terrorista ao Reino Unido o Hamas na sua totalidade é considerado um grupo terrorista e banido ao abrigo da lei do terrorismo o governo avalia agora que a abordagem de distinção entre as várias partes do Hamas é artificial olha aí entenda-se artificial como artificiosa é narrativa quem usa muito essa narrativa pessoal são os professorecos aqui do Brasil mas isso pode ser um artifício para uma narrativa e não que não exista um indivíduo algum indivíduo dentro do Hamas pode ser mais moderado porra é claro que isso deve existir existem pessoas de muitos temperamentos só que assim a cabeça da molecada ali na Palestina é feita para odiar Israel isso tem que ficar claro e aqui nas Nações Unidas a lista dos grupos terroristas designado pelas Nações Unidas não inclui o Hamas curioso em 5 de dezembro de 2018 a ONU rejeitou uma resolução dos Estados Unidos que visava condenar unilateralmente o Hamas pelos ataques de funguetes palestina contra Israel e outros atos violentos vamos ver agora né Nações Unidas o que porque a ONU é a junção dos países então claro que vai ter essa ambiguidade mas vamos ver o que vai acontecer agora e os Estados Unidos claro lista o Hamas como uma organização terrorista estrangeira o Departamento de Estados decidiu adicionar o Hamas à sua lista de organização terroristas em abril de 1993 e em 2009 o Hamas ainda estava na lista e vai continuar pelo jeito né então pelo que ele está falando aqui alistou o Canadá o Reino Unido mas ao que parece esses países ainda consideram o Hamas integralmente como um grupo terrorista a partidária do Hamas então é claro que o grupo ele é muito mais complexo do que essas linhas gerais mas só pra gente posicionar todo mundo aí no mesmo espectro eu vou voltar aqui umas casinhas do jogo usando de novo o mapa que eu criei vindo aqui no Líbano que é a fronteira norte com Israel que é uma fronteira bastante extensa e aqui existe o Rezbollah enquanto o Hamas está concentrado a quilômetros e quilômetros de distância na faixa de Gaza existem ideais parecidos e se opõem a políticas de Israel mas os dois depois evoluíram nas décadas de 90 nos anos 2000 2010 e agora na década de 2020 para uma divisão entre braço armado e braço político muitos que sugeririam este ataque eu passei o dia conversando com fontes eu tenho uma fonte do lado árabe que conversou em bom anonimato comigo pediu esse off nosso jargão jornalístico e me confiou duas informações de que houve uma movimentação aqui na parte norte da faixa de Gaza do Hamas assim como houve uma movimentação no do norte no mapa do Rezbollah na parte sul do Líbano norte de Israel isso obviamente foi observado pelas agências de inteligência pelo serviço secreto parece que é uma ação integrada de Israel que é internacionalmente famoso parece inclusive na literatura quando a gente fala de espiões e tudo mais mas ganharam essa fama porque realmente é um grupo muito forte muito bem equipado muito bem estruturado mas que supostamente não conectaram algumas informações ou não deram a devida atenção a esses movimentos desses braços armados desses movimentos islâmicos que poderiam indicar aí um ataque e também era quase que uma jogada cantada porque neste final de semana do ataque não coincidentemente são 50 anos em que as duas partes do conflito tanto árabes quanto israelenses lembram da guerra do Yom Kippur que foi justamente nessa época 50 anos atrás com uma grande agressão sofrida por Israel por a parte árabe que ficava na época a guerra do Yom Kippur foi parecido com a guerra do Yom Kippur sem dúvida eu errei eu estou em 2023 obrigado então em 1973 em 1975 é a idade de Israel entre Egito e Israel então houve esse ataque agora senhora de comemoras mas se lembra então das vítimas do ataque esse que foi um dos conflitos marcou aí o Oriente Médio na segunda metade na segunda metade do século XX e agora isso poderia sugerir que haveria um ataque então por conta dessa data Mossad está sendo duramente criticado em cima do Mossad as críticas recaem sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava o Mossad nessa hora o que o país estava sendo atacado justamente por conta dessas movimentações a resposta está vindo aí amplificada porque o primeiro-ministro o Benjamin Netanyahu diz aí de um contra-ataque feroz então de vingança mas é igual o Lajaste disse não pode ser uma resposta proporcional ou seja equivalente ao ato terrorista do Hamas óbvio que não ainda há uma responsabilidade de Israel sempre deve haver isso essa responsabilidade com os civis da Palestina sempre se eles abandonarem isso aí acabou aí virou um massacre de ambos os lados críticas por uma crise interna e talvez uma parte da análise a gente tem que olhar que esta seja uma oportunidade claro uma resposta provocada um ataque sangrento desses inimigos preparados que são o braço armado do Hamas mas que isso possa surgir num momento em que ataque terrorista tá pessoal ponto não tenho o que dizer foi um ataque terrorista porque o Hamas é um grupo terrorista ainda que você queira fazer divisão de braços mas o braço dá o mesmo corpo um corpo só se você quiser falar que não é bloco monolítico porque existem muitas mentes pensantes dentro do Hamas algumas mais tendendo a política outras mais a ações militares mas no fundo o Hamas tem a sua carta o seu propósito e os seus ideais bem deflagrados então com isso eu finalizo esse vídeo aqui até próximos áudios vamos lá vamos lá